Hoje é dia de falar sobre dor lombar, um motivo muito comum em que pacientes procuram um nefrologista achando que aquela dor pode ser de origem renal, tá? Então quais são os sintomas, quais são os sinais, quais são as causas de dor lombar em que de fato o nefrologista deveria ser acionado. Vamos falar sobre isso hoje. Gente, dor lombar talvez seja uma das queixas mais comuns nos consultórios. Então algumas características da dor, elas nos levam a pensar que a causa da dor seja muscular, seja de osso, de músculo, de ligamento, ou seja, do ortopedista, do reumatologista. E algumas características fazem a gente pensar que de fato o nefrologista deve ser acionado porque aquilo ali pode ser decorrente dos rins. Então a dor lombar da nefrologia mais comum é a cólica renal, que é a pedra nos rins. O que acontece? Quando uma pedra, um cálculo, ela migra. Então sai da posição que está estática ali nos rins e ela começa a migrar pela árvore urinária. Ela sai do rim, vai para a pelve, da pelve ela parte lá para os ureteres, tá? E é isso que causa a dor. E como é que é a dor? A dor é muito forte, gente. A dor é 9 em 10, 10 em 10 de intensidade. É uma das dores mais fortes que a gente tem relato que os pacientes nos queixos, tá? Chega a ser comparada com a dor do parto. Então a dor muito forte de início, súbito, uma dor aguda, que em geral começa aqui na região lombar, mas ela pode começar no abdômen, pode começar até na virilha. Essa dor, que é de origem renal, ela irradia para a região da virilha, para o canal da urina, então para as mulheres ali no baixo vento, nos homens, na região peniana, na região de testículo. Então é uma dor que começa lá em cima e quando migra para baixo, é também muito característica. E existem outros sintomas associados, como por exemplo, dificuldade para urinar, o paciente sente aquela irritação ou vai no banheiro toda hora, né? Fazer xixi às vezes em pequenas quantidades, às vezes tem febre, porque o cálculo renal pode estar associado à infecção urinária. Então é um ou outro sintoma de alerta, né? Para pensar que existe cálculo e existe também uma infecção urinária complicando essa pedra nos rins, tá? Então veja, são características de dor forte, lancinante, aguda, às vezes com tanta dor que o paciente fica enjoado, vomita de tanta dor, fica suando frio, tá? Então é uma dor, assim, realmente insuportável para quem já tem, nunca mais vai esquecer, tá? E às vezes não é uma dor assim não, é uma dor que está lá na coluna, na região lombar, ela migra até o pé, aí é o estomuscular, né? Então a dor na coluna piora com a movimentação. Aí a gente tem que pensar em causas mais ortopédicas e reumatológicas, né? Compressão do disco, artrose, a compressão do disco e a hernia de disco, né? E tudo isso também pode explicar dor lombar e aí tem a ver mais com doenças do reumatologista ou do ortopedista. Às vezes, tá? Os pacientes têm uma dor que é do reumatologista e do ortopedista, mas faz outra ação e vê um cálculo, tá? Então a gente tem que diferenciar pela queixa do paciente mesmo. Por quê? Porque um cálculo lá no rim pequenininho, que o paciente já tem há muito tempo, provavelmente não deve ser a causa daquela dor. Se ele não tiver essas características que eu falei aqui da dor de cólica renal, tá? E outras coisas no rim costuma doer, costuma se houver uma dilatação dos rins, tá? Por exemplo, se a gente tem um tumor em que o rim comece a crescer, comece a dilatar, que a gente chama isso de hidronefrose. Se dilata a cápsula, se estende a cápsula, aí pode dar dor. Mas, em geral, na nefrologia, o que mais causa dor e que chama atenção pela sua frequência é, de fato, o cálculo renal, a pedra nos rins, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, a gente encaminha aí para os grupos de WhatsApp, dá o joinha, se inscreve no canal, que em breve teremos mais vídeos sobre saúde. E, então, se inscreve no canal, e, então, se inscreve no canal e, então, se inscreve no canal.